Na última semana, a agricultora Rúbia Bechmo-Clickman, lá da cidade de Aurora, se tornou um dos assuntos mais comentados ao chamar a atenção nas redes sociais após publicar uma foto da sua colheita de batata doce. Ela colheu um pé com 41 quilos. De acordo com a agricultora, foi a primeira vez que ela colheu um pé de batata doce tão grande. Rúbia também disse que as batatas não estão disponíveis para vendas e são apenas para o consumo da própria família. Giandro para a Rede Web TV, a sua TV online.